Kylian Mbappé Lottin, ame ou odeie, mas não há como negar que esse cara é talvez o jogador mais renomado da atual geração. O Astro tem potencial para se tornar um dos grandes desse esporte que tanto amamos. Ele é velocista, ágil e muito inteligente. Já fez muitos gols bonitos e performances lendárias no mundo da bola. Seja pelo clube nos grandes campeonatos ou pela seleção nos grandes torneios, ele sempre faz algo mágico que chama a atenção. Por isso hoje, você vai conferir as 12 vezes que Kylian Mbappé chocou o mundo. Juventus Na Champions League da temporada 2022-2023, o Paris Saint-Germain enfrentou a Juve duas vezes na fase de grupos, e o Kylian Mbappé marcou o gol nos dois jogos. Primeiro, jogando em casa, ele chutou de primeira depois de um lindo passe do Neymar. Depois, ele ainda marcou mais um após um passe do Hakimi. Já na segunda partida, lá no Arias Stadium, o Donatello driblou dois jogadores e ainda marcou um gol espetacular. A África do Sul Kylian Mbappé já fez muitas coisas jogando pela seleção francesa. Foram muitas partidas históricas e muitos gols bonitos marcados, como esse contra a África do Sul, durante o Amistoso. E aí ele vai pra jogada individual, linha de fundo, cruzamento, pra trás, é pro Mbappé, dominou, ele gosta de bater, gol, é de Kylian Mbappé. Lili Cortar pro meio e chutar é uma das características mais comuns de um ponto atacante. Mas, muitas vezes, mesmo sabendo disso, poucas defesas conseguem parar a jogada ou atrapalhar o chute. Contra o Lili, o Mbappé fez mais um golaço nesse estilo. Corpo, Verratti na frente, Mbappé, Draxler na área, ele bate pro gol, laço, gol de Mbappé. Um golaço do Mbappé. Nentes No futebol, uma coisa é certa, quem joga no ataque, precisa ser oportunista e aproveitar as chances que surgem. E Mbappé, muitas vezes, tá no lugar certo e na hora certa. Tanto que, na partida contra o Nentes, ele marcou um belo go de letra. Mbappé, não tem jeito. O chute colocado de Kylian Mbappé se tornou algo extraordinário. Olha só o que ele aprontou contra o Mbappé. Depois, ele ainda fez mais um gol na bobeada da zaga dos caras. Olha só, olha o Mbappé. Gol! Real Madrid É um dos jogos mais inesquecíveis das últimas Champions League, o Real Madrid conseguiu uma virada histórica pra cima do time do PSG, que tinha no elenco craques como Neymar, Mbappé e Lionel Messi. Nessa partida, o Mbappé marcou 3 gols, porém, apenas um foi validado. Os outros dois, ele estava impedido. E, em um desses, ele deu um drible lendário pra cima do goleiro Courtois, estilo Ronaldo do fenômeno. Se liga só. Mimes Depois de receber um passe do Kipembe, onde a bola mais parecia um tijolo caindo do céu do que um passe na medida, o Mbappé mostrou muita qualidade para dominar a bola e fazer um golaço. Real Madrid No primeiro jogo das oitavas de final da Champions League 2021-2022, faltava apenas um minuto para o fim da partida, que estava em 0x0. Porém, a estrela de Mbappé apareceu, e o craque francês fez uma jogada fora do normal para balançar a rede e garantir a vitória do PSG. Barcelona Uma das partidas mais emblemáticas da carreira de Kini Mbappé, atualmente foi o que o aconteceu na temporada 2020-2021. Barcelona e Paris Saint-Germain, Messi contra Mbappé, e o time do Paris venceu por 4 a 1 de virada com direito a 3 gols do Donatello. Primeiro, o Kylian empatou o jogo. Marquinhos Marquinhos Bola comprida Pro Kuzawa De primeira Latere before 율 Depois, fez mais um E pra fechar o placar, no contra-ataque, ele anota o outro. A Copa do Mundo de 2018 foi quando o mundo conheceu de verdade o Kylian Mbappé e do que ele era capaz, mais especificamente nas oitavas de final na partida contra a Argentina. Aos 10 minutos do primeiro tempo, ele já mostrou o que veio e deu uma arrancada impressionante, só parou quando foi derrubado. O pênalti foi marcado e o Griezmann balançou a rede. Quando a partida estava empatada em 2x2, a estrela do camisa 10 surgiu novamente e ele marcou seu primeiro gol na partida. Poucos minutos depois, após um passo do Olivier Giroud, ele não desperdiçou a oportunidade e balançou a rede. A partida terminou em 4x3 para a França, que garantia a classificação. Mbappé marcou dois gols. Lyon Na semifinal da Copa da França de 2020, Mbappé deu uma arrancada lendária. Entortou o zagueiro Marcelo e fez um golaço. Se liga só. Vou ler aqui pra vocês já já. Tava passando isso pela minha cabeça. Tá dizendo o Paulo, depois do gol os marcadores do Lyon vão perseguir ainda mais o Neymar. Se segura Ney. Mantém alto controle, cara. Vai pra cima. Cortou. Olha o gol. Gol. Encarou. Foi pra cima, Mbappé. Pra decidir. Pra resolver. E botou lá dentro. Corte de bola lá na intermediária. Ele sai com... Argentina. A final da Copa do Mundo de 2022 talvez seja uma das mais empolgantes dos últimos tempos. Argentina e França. Mbappé contra Messi. Fora que ainda tinha todo aquele cenário de brigas internas no elenco do Paris Saint-Germain. Justamente entre os dois craques, que dava ainda mais peso no jogo. A Argentina abriu 2x0 de vantagem. E isso durou até os 80 minutos da partida. Até que Mbappé marcou o primeiro gol de pênalti. Um minuto depois, a estrela de Kylian surgiu novamente e ele empatou o jogo com um golaço. A partida foi para a prorrogação e a seleção francesa levou mais um gol. Porém, o novo pênalti foi marcado e o Mbappé foi para a cobrança. Deixou tudo igual novamente. 3x3. A partida foi para os pênaltis e a Argentina foi a grande campeã. Mas os três gols de Mbappé e a sua performance incrível não será esquecida tão cedo. Ao todo, o camisa 10 francês marcou 8 gols no torneio. Mas dessa vez, diferente de 2018, a seleção francesa não ficou com o troféu. Pois é, o Mbappé é um grande craque. O presente e o futuro do futebol. Mas agora, me responde uma coisa. Qual gol dele você mais gostou? Comenta aí embaixo e me conta. Eu sou o Gustavo Marques do Flamengo por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho